Vamos para a região Nordeste, uma mega operação na área rural de Turmalina. No Vale do Jequetionha, prendeu nove pessoas por extração ilegal de madeira, furto, receptação, adulteração de sinal de identificação de veículo e participação em organização criminosa. 31 policiais de Capelinha e região participaram da operação Feixi. O repórter Miguel Brás chega ao vivo com os detalhes dessa ação. Boa noite, Miguel. Boa noite, Saulo. Boa noite para todos que estão conosco pelo MG Record desta quarta-feira. De acordo com a polícia, a operação começou ontem e vai até o fim do mês de julho. Além da ação ser realizada na cidade de Turmalina, a ação também movimentou a zona rural de Minas Novas. No entanto, nove pessoas com idades entre 29 e 58 anos foram presas. Além das prisões, a polícia também apreendeu 13 veículos, quase 150 metros de carvão, madeiras e algumas ferramentas. Segundo informações da polícia, os presos são suspeitos de participação em alguns crimes, como furto e receptação de veículos, além de serem apontados como integrantes de uma organização criminosa. Todos eles foram encaminhados para a delegacia civil de Capelinha e multados em quase 240 mil reais por crimes ambientais. A Operação Feixe tem como principal objetivo combater a prática de furtos de madeiras em cidades da região nordeste. Eu volto com você, Saulo. Obrigado. Obrigado.